Alô, alô, FIAC Bahia! Olha aí! É, nós somos o Grupo As Dez Graças de Palhaçaria e nós estamos aqui em Fortaleza e Ceará. No tempo de chuva, no tempo que não está muito sol. Mas está massa aqui, está legal. Está legal, não está... Estamos mandando aqui um espetáculo chamado Grão Finale. É, Grão Finale é o quarto espetáculo do Grupo As Dez Graças de Palhaçaria que tem sete anos aqui na cidade de Fortaleza. Exatamente. E o que é o Grão Finale? O que é? O Grão Finale é um espetáculo que tem todos trabalhando na cultura que botam uma corda no pescoço e fazem enfocamento em praça pública seguindo aí um jogo da forca. Um jogo da forca? Caramba, deve ser muito massa. É, um jogo da forca que ele é totalmente interativo para participar do público e todo mundo participa junto. Esse processo começou em 2015 e foi estreado em 2018. É, por que três anos? Porque a gente precisou criar uma relação entre os palhaços, precisou dar força à pesquisa, precisou entender que palhaço a gente estava trabalhando, se era o tradicional, se era o contemporâneo, se era um negócio misturado. No meio desse processo a gente começa a entender que a função do trabalhador da cultura é muito abrangente. O trabalhador da cultura, aqui no contexto que a gente vive, ele não é só a pessoa que chega ali e faz a parada, a apresentação e tudo mais. O trabalhador da cultura também é o figurinista, é o iluminador, é o técnico, é o caralhaquato. E aí aqui em Fortaleza, trazendo para a nossa realidade, a gente tendo esse lugar de fala, a gente acumula todas essas funções. A gente trabalha na produção, trabalha na luz, trabalha na... trabalha no desenho da parada, trabalha na produção executiva, ainda apresenta. Ainda vai para a cena, e ainda quando vai inscrever no festival, ainda faz o vídeo. Exatamente. E é dia do vídeo também. E é dia do vídeo. E tal hora a gente decide trazer tudo isso para dentro do espetáculo, trazer tudo isso para dentro da cena. Tudo isso que rola por trás dos bastidores, a gente traz... Esses trabalhadores da cultura têm a consciência de que o espetáculo todo, eles estão com a corda no pescoço, fazendo analogia a esse sufoco que a gente vive. Atrás de cachê, falta de política pública para a cultura, tudo mais, e a gente vive com essa corda no pescoço. Então a analogia do jogo da foca traz isso assim para a cena. E a gente traz todo esse tema que é muito pesado, esse tema da luta, da tragédia que ocorre durante o processo criativo e tal, e continua fazendo, como qualquer outro trabalho da cultura. A gente não para. A gente sabe que a gente está com a corda no pescoço, a gente sabe que o nosso final não vai ser essa coisa mais feliz do mundo, mas a gente continua. E esse fim que a gente traz não é nenhum fim da vida do sujeito, da vida humana dele, mas sim da vida artística, da profissão, da filosofia, que a gente acaba, muitos acabam se perdendo no meio desse percurso por conta de tudo isso, por conta dessa falta de incentivo público e tudo mais. E além de se focar o artista, além de se focar os trabalhadores da cultura que estão ao redor, se se foca a cultura e se foca também a linguagem da palhaçaria que está sendo tratada aí como uma profissão que está em extinção. Show! É isso! Valeu! E se você quiser levar a gente para a Bahia, nós vamos fazer isso, vamos gostar, vai ser muito bom para nós e para vocês também, talvez seja muito bom também. Quem for assistir o espetáculo, vai gostar e vai curtir. Quem não for assistir também, não pode me curtir. Não, 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 não Obrigado.